Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo D.K. com mais jogos retrocompatíveis que foram lançados essa semana. No dia do Star Wars Day, dia 4 de maio, eles nos presentearam com os dois Force Unleashed, né? O Star Wars Force Unleashed 1 e 2 na retrocompatibilidade, né? Um jogo em terceira pessoa que você controla o Starkiller, que é um discípulo do Darth Vader, né? Claro, criado pra esse game. Mas é um jogo bem legal, principalmente o primeiro. O segundo é, mais ou menos, não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro é um épico, eu adorei, eu fiz 100% das conquistas do jogo. É um jogo que eu gosto muito. Infelizmente, só o 2 está disponível na LiveBR por R$159,00. Essa semana, por acaso, os dois estão em promoção. Mas o primeiro ainda não está disponível na LiveBR, né? Então, pô, tapa na cara. A gente fica na expectativa. Agora, recentemente lançaram mais 3 jogos na retrocompatibilidade. O Dig Dug, o clássico da Nanko, de 1982. Eu nem era nascido quando foi lançado esse jogo. Dig Dug, que também foi lançado a versão remasterizada, né? Que dá 1000 de Gamers Core na Live, do Xbox One. Mas esse aqui é o original Live Arcade do 360, retrocompatível. Samurai Shodown 2, um dos maiores clássicos do Neo Geo, SNK. Jogo clássico, cara. Esse Runner 2, que é um jogo bem desconhecido, um jogo plataforma com ritmos musicais. E o Phantasy Star 2 da SEGA, um clássico da SEGA, né? De 1989. Então, além... Ah, o Sonic Knuckles. Então não foram... É, mais 5, né? 5 mais 2, né? E o clássico Sonic Knuckles, também, de Mega, né? Sonic Knuckles. Infelizmente, nenhum desses está disponível na Live BR, né? Sacanagem, cara. Então, por um lado, é bom, né? Você ver que os jogos estão... Cada vez mais a Microsoft está trazendo mais jogos retrocompatíveis e... Infelizmente, nós do Brasil estamos perdidos, né? Tem que ficar fazendo o sinal de SOS. Alô! A gente quer o jogo de retrocompatíveis também. O único que está disponível no Marketplace é o... Forcing Lichard 2. Para fazer um pouco de inveja a vocês, eu iniciei o meu Samurai Shodown 2. Eu comprei esse jogo na época que a minha gamertag era da Live Americana, né? Então, eu pude comprar ele naquela época. Então, está aí, ó. O Samurai Shodown rodando na retrocompatibilidade. Clássico, cara. Quando eu vi esse jogo no arcade, eu pirei, cara. Então, o Samurai Shodown 2 aí rodando, bonito. Então, vamos ficar na expectativa, né? Segundo os funcionários da Microsoft, eles estão trabalhando para trazer o mais rápido possível esses jogos para o Marketplace BR, né? Então, só nos resta esperar e aguardar e torcer, né? Porque, assim como o Left 4 Dead 2 também, ele aparece no Marketplace, mas não dá para comprar. O Star Wars Forcing Lichard 1 aparece, mas não dá para comprar. Então, vamos esperar, né? Está vindo cada vez mais jogos retrocompatíveis, mas cada vez menos eles aparecem no Marketplace. Nesse caso aqui, a gente tomou, foi um combo na cara, né? Os cinco que entraram, nenhum está disponível. E dos outros dois que entraram primeiro no dia 4, que foi o dia do Star Wars Day, só um, né? Então, complicado. Então, é isso, galera. Mais jogos retrocompatíveis, infelizmente, nem todos estão disponíveis na Live BR. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fica o nosso desabafo, e a gente fica aguardando aí uma posição da Microsoft Brasil em relação à retrocompatibilidade, né? Porque não adianta nada colocar um monte de jogo retrocompatível se não está disponível para o nosso Marketplace e a gente não pode comprar, né? Aí daí fica fazendo gambiarra, migrando o Gamertag para os Estados Unidos para poder comprar os jogos em dólar. Eu queria comprar os jogos em reais, né? Então, é uma pena. Acho que muita gente, assim como eu, gostaria de estar jogando o Samurai Shodal 2. Eles esperam começar a gravar para buzinar. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, até semana que vem com mais jogos retrocompatíveis. Valeu!